E aí galera, bem-vindos ao canal. Hoje eu quero falar sobre Sálvia Divinorum. Pra quem não sabe, a Sálvia Divinorum foi proibida no Brasil recentemente. E a Sálvia Divinorum é tradicionalmente usada com uma ferramenta para que os xamãs consigam explorar o mundo dos espíritos, como eles falam. E normalmente esse tipo de ritual acontece quando alguém na tribo está doente e esse xamã tem que investigar o outro lado pra ver qual que é a cura. Então é o seguinte, o normal pra uso tribal é que você pegue as folhas e mastigue, 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 mastigue. Normalmente para mastigar, você mastiga por 30 minutos. E o sabor não é bom, então tem que estar preparado ou preparada. E quando você mastiga, depois de um tempo assim, eles dizem que dá um silêncio mental muito grande que te deixa preparado para entrar em transe, no estado alterado de consciência. E logo depois você entra nesse estado, você consegue ver o mundo real, mas com outra perspectiva. Aqui na Holanda, onde eu vivo, eu trabalhei numa smart shop em Amsterdã. E lá eu tive a oportunidade de falar profissionalmente com as pessoas que estavam interessadas em experimentar, em explorar o mundo da sálvia divinório. Acontece que aqui, embora a gente venda as folhas também, o modo mais popular de consumir sálvia não é mastigando a folha, é fumando o extrato. O extrato, ele vem no potinho assim e normalmente ele vem em 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Esse 20 vezes é vezes a força da folha. Lá na loja, a gente vendia para muitas pessoas que estavam interessadas, mas a maioria não tinha experiência. Então, para essas pessoas, eu tinha que falar, velho, se liga. Primeiro, a sálvia não é para todo mundo. Tem gente que não tem o que precisa para explorar o mundo da sálvia sem se machucar. Leva treinamento, leva consciência, leva... tem que ir devagarzinho, não pode ir de uma vez só, porque aí você pode acabar se machucando. Então, se você está interessado ou interessada em experimentar a sálvia também, primeiro, não adquira ilegalmente. Como no Brasil é ilegal, eu acho que é um pouco difícil de você conseguir no Brasil. Mas, tendo a oportunidade, faça profissionalmente, com o auxílio de alguém. E se prepare, vá aos poucos, vá com uma folhinha, pode fumar, pode mastigar. E o jeito é o seguinte, a sálvia, o pozinho preto, ele tem que ser em altas temperaturas. Então, coloca o fogo bem perto e, normalmente, num pipe, num cachimbo. Então, pega o cachimbo, bota o fogo bem perto, então, o maçarico... E aí, você enche os seus pulmões e segura. Para mim, funciona segurar até bater. Para outras pessoas, você tem que dar outro hit. Então, solta, dá outra vez. Tenta consumir tudo. É o suficiente para encher um cachimbo, é uma dose. Então, é bem fácil de dosar. Agora, é o seguinte, normalmente, duas puxadas, você já entra no mundo da sálvia. Quanto mais alta na extração, de 5, 10, 30, 20 vezes, mais intenso, mais dentro da brisa você vai estar. Normalmente, as concentrações mais baixas, elas são mais mentais. Você vive vidas, não tem noção do tempo, mas você está vendo coisas como se você estivesse sonhando e navegando sua imaginação, sua mente. Agora, quanto mais alto você vai, maior é o nível de presença e menor é a vibração. Diferente de DMT, em que a vibração é muito alta, alta abstração, bem no topo da coroa, do chacra da coroa. Sálvia é o contrário, é bem baixo. Baixa a vibração, é tão baixa a vibração que é difícil você manter pensamentos complexos. Então, muitas pessoas tomam consciência no meio da brisa, deu a tragada, meio que dá um blackout de alguns segundos e a consciência dela se reestabelece durante a experiência. Então, todas as sensações do corpo, que normalmente você ignora, porque elas estão lá, estão presentes, você não precisa prestar atenção. Não precisa prestar atenção no sangue fluindo nos seus músculos, não precisa prestar atenção em como sua pele sente, na sua respiração, na saliva na sua boca, mas no contexto da sálvia, é como se você esquecesse tudo. E aí, quando seu coração bate, tum, 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 você sente o sangue correndo e assim, você vai mapeando o seu corpo. Então, você tem que remapear o seu corpo e reestabelecer a sua consciência no decorrer da experiência, que normalmente, quando se fuma, dura cerca de 15 minutos. Então, é bem rapidinho. É importante que nesses 15 minutos, você esteja num lugar seguro, sem nada que pode quebrar. Então, esteja num lugar que você esteja confortável, mesmo que a tripe mais desafiadora aconteça. Então, é isso. Sálvia tem que ser explorado devagar. Então, vá com pequenas doses, vá um passo de cada vez, entende como é, aí depois volta, volta, volta. As pessoas que usam, elas relatam uma grande sensação de nostálgia. A sensação de que eles estão voltando para casa, coming back home. E eles sempre falam assim, velho, não entendo por que isso acontece. E a teoria mais recorrente é que a salve te conecta com as vibrações mais baixas. Na estrutura do cérebro, seria o cérebro reptiliano, que foi a parte do seu cérebro que foi desenvolvido na época em que a humanidade estava desenvolvendo o instinto. O grande valor da Sálvia, na minha opinião, é que ela te mostra partes da realidade que estão sempre lá, mas que você normalmente ignora. Então, quando você se torna consciente disso, da estrutura do universo, de como as coisas funcionam, eu acho que isso te dá as ferramentas que você precisa para agir no mundo de forma adequada. Então, é isso. É um vídeo bem rapidinho. acho que você tem que fazer sua pesquisa antes de experimentar qualquer coisa. Não só informação, mas também empiricamente. Mas aí vai devagar, vai com auxílio. Mano, não faz de uma forma precipitada, porque você pode se machucar assim, velho. Então, é isso. Muito obrigado por assistir e tenha uma boa trip. E aí E aí E aí E aí Vamos lá.